Parece que a carne não vale o dinheiro da Vale Que não satisfaz a sacola do ego dos imperialista E parece que o coração bate de fora do peito De quem determina quem morre primeiro na lista Capitalista Parece que a carne não vale o dinheiro da Vale Que não satisfaz a sacola do ego dos imperialista E parece que o coração bate de fora do peito De quem determina quem morre primeiro na lista Capitalista Parece que a carne não vale o dinheiro da Vale Que não satisfaz a sacola do ego dos imperialista E parece que o coração bate de fora do peito De quem determina quem morre primeiro na lista Capitalista É pai de família contra pai de família Pelo pão de cada dia Trabalha pra ter mão cheia E morre de mão vazia Não fala de boca cheia Mas encha a boca Pra falar da policia do caralho Brasileiro conformado Ensinado na escola Vender força de trabalho E será barata Pois o ensino que era médio Agora será um tédio Porque naquele prédio Ensinarão somente exatas E a entrada será franca Te senta numa cadeira Te ensino uma história branca E quer que eu me identifique Quer que eu me sentifique Calado e aceite Que o errado era o cacique Do povo, das terras invadidas Há mais de 500 anos E ainda não devolvidas Invadiram nosso solo Trataram como lixo Nosso povo escravizado Nosso ouro retirado Pra suprir os seus caprichos Ré, construir castelos Fabricar talheres Extinção aos nossos bichos Pra vestir suas mulheres Não, não me faz falta Essa riqueza é sustentação tamanha Faz falta esse pedaço Que você tirou da montanha Pois um homem na ganância do metal Faz até medo Maquiniza a natureza Ré, tá bem tarde Ele age como se estivesse cedo Já entrou em desespero? Pois é, tava na hora Pois pode ser que seu neto Nunca veja uma cerola Porque a nossa ignorância É uma praga pior que o ebola Nos mata a longo prazo E eu nem preciso de bola de cristal Pra saber que tá próximo o final Não é papo de apocalipse É um papo bem mais real Natural de se trocar com qualquer louco Que joga lixo no chão Verba no mineirão Lama no ribeirão E pérola pra esses porco Parece que a carne não vale o dinheiro da Vale Que não satisfaz a sacola do ego dos imperialista E parece que o coração bate de fora do peito De quem determina quem morre primeiro na lista Capitalista Parece que a carne não vale o dinheiro da Vale Que não satisfaz a sacola do ego dos imperialista E parece que o coração bate de fora do peito De quem determina quem morre primeiro na lista Capitalista Falaram que nós era povo sem pé Antes a morte que a escravidão Morar na senzala esses índio não quer Nem trabalhar na casa do patrão A solução foi criar o Pelé Também o tráfico ostentação Joga com a bola importada no bec Outros com a metranca importada na mão Na mão de uma criança Ou na testa de uma criança É o meio, a ponta de lança É a lança no meio da ponta Do olho de qualquer esperança De que esse país tem como Porque eu vejo índio sem terra Na terra que ele era dono Parece que a carne não vale o dinheiro da Vale Que não satisfaz a sacola do ego dos imperialista E parece que o coração bate de fora do peito De quem determina quem morre primeiro na lista Capitalista Parece que a carne não vale o dinheiro da Vale E que não satisfaz a sacola do ego dos imperialista E parece que o coração bate de fora do peito De quem determina quem morre primeiro na lista Capitalista